Para quem tem dúvidas em regrinhas de sinais, eu vou explicar de uma forma bem simples, rápida e prática, usando a lógica. Essas regrinhas que eu vou explicar agora, elas são usadas somente para multiplicação e divisão de números inteiros. Então vamos lá. Regras de sinais. De sinais. Então vamos usar da seguinte forma. Mais, vou colocar amigo. Então mais é amigo. Menos é inimigo. Então vamos fazer aqui a brincadeira. Então faremos a seguinte pergunta. O amigo do meu amigo. Então o amigo do meu amigo. O que ele é meu? Meu amigo. Então ele é amigo. Então o amigo do meu amigo é meu amigo. Então substituindo mais com mais é igual a mais. Então o amigo do meu amigo é igual a meu amigo. Outra pergunta. O amigo do meu inimigo. O que que ele é meu? Se ele é amigo do meu inimigo, ele só pode ser meu inimigo. Então substituindo mais com mais é igual a menos. Então substituindo mais, que o amigo é mais, com menos, que o inimigo é menos. Mais com menos é igual a menos. O próximo, o inimigo do meu amigo. O que ele é meu? Inimigo do meu amigo. O que ele é meu, ele só pode ser o meu inimigo. Então inimigo. Então substituindo menos com mais é igual a menos. E o último item da nossa regrinha vai ser o inimigo do meu inimigo. Bom, o que que ele é meu? Bom, o que que ele é meu? O inimigo do meu inimigo. Ele é meu amigo. Substituindo menos com menos é igual a mais. Chega, chega no fim agora a nossa regrinha, né? Eu fiz a lápis, mas tem outro aqui que eu fiz a caneta, pra ficar melhor no vídeo. Então, tá aqui, ó. Então vejam, né? E agora é só estudar, aplicar isso aqui em números inteiros, que no próximo vídeo eu vou explicar o uso dessas regrinhas aqui nos números inteiros. Boa, bons estudos aí. Tchau. Tchau.